Não, mas é uma satisfação estar aqui, em vez do pessoal do tiro, pessoas sempre de bem, de bem com a vida, praticantes de um esporte que orgulham o Brasil, principalmente nas Olimpíadas, todo mundo se lembra do ful, aqui embaixo eu acabei de relembrar, a primeira verdadeira olímpica brasileira veio do tiro, então eu fico muito ilusionjado com esse convite, ainda mais aqui do lado do Peninha, que tem um colega lá no Congresso Nacional, e autor do projeto de lei 3722, que vai, se Deus quiser, revogar esse maldito Estatuto dos Anãos. Esse aí depois o Peninha vai falar, mas eu não vou perder tempo que já vou perguntar, se por um acaso o Supremo trancar teu pai, tu vai ser governado a presidente? Infelizmente tem que ter 35 anos de idade, em 2018 vai ter 34, então, em que pese a minha carequice aqui, eu ainda não vou ter a idade mínima, mas eu também acredito que é uma grande responsabilidade, não é um cargo para qualquer um, Eu só me surpreendo que como que o Brasil já teve um presidente semianalfabeto, cobrarem tanto o Jair Bolsonaro com relação a diversos temas, como por exemplo a economia, cobram o sujeito como se ele fosse ser o ministro da Fazenda, não, o presidente tem que estar bem assessorado, cercado de boas pessoas, e principalmente, não estar metido em corrupção, De nada adianta você saber tudo de economia, porque se você for uma pessoa corrupta, os investidores não vão se sentir seguros para colocar o seu dinheiro no Brasil, os empreendedores brasileiros não vão se sentir confortáveis em abrir uma nova empresa, e aí, nada adianta você saber de economia. Seu pai está cercado de boas pessoas, certamente, e cada vez mais pessoas chegam para agregar, pode ter certeza disso, informe mais, ele vai subindo nas pesquisas, e as pessoas vão tendo confiança de que ele possa ser o próximo presidente da república, mais pessoas com um bom coração, com bons cérebros, se aproximam de nós. O que que o Jair Bolsonaro sobe nas pesquisas, o que que atrai nas pessoas, o que que está chamando atenção, o que que está virando esse fenômeno, digamos assim, está num partido que não tem muita expressão, com todo respeito, né, não é uma crítica, mas é um partido que não tem muita expressão no Brasil, mas ele aparece nas pesquisas em segundo lugar, e tal, o que que chama a atenção do Jair Bolsonaro na dominão? Jair Bolsonaro, primeiro, se você for na rua aqui perguntar se as pessoas confiam nos partidos, acho que vai ser quase uma unanimidade, que todo mundo pensa que um partido não serve para quase nada. Além disso, é o teu entendimento também, isso? Sim, é. Acho que a política é feita de pessoas. Quando eu olho para o Perninho, eu não quero saber qual é o partido dele, eu quero saber que ele é o autor do prédio de lei para revogar, cuja do desarmamento, que ele é o cara que direciona verbas do orçamento para os atiradores, eu quero saber o partido dele. E além disso, né, o deputado Jair Bolsonaro, na minha visão, ele cresce muito, principalmente, porque é um político que não está preocupado com votos, o voto é problema do povo, e é uma pessoa que pisa fora do politicamente correto. É, não é à toa que ele é taxado de tudo, né, de racista, sexista, misógino, xenófobo, isso tudo aí são rótulos para denegrilo. Ele é um deputado de opinião. E o artigo 53 da nossa Constituição diz que nós, deputados e senadores, somos imunes, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos. Então ele é um deputado que tem moral para falar. Se não for para falar, se o STF entender que não é para o deputado parlamentar falar, aí realmente todos vão se parecer muito eclados. O que eu ouço nas andanças por aí é que, ah, mas se o Bolsonaro vier ganhar a eleição, nós vamos voltar ao regime militar, não vamos poder sair à noite, o pessoal, a polícia vai estar armada, vai dar batida geral. O que tem a ver isso aí, na tua opinião, Eduardo? Não tem nada a ver. Para mim, isso aí passa por uma militarfobia. Ele fala em colocar a general no ministério, as pessoas arregaram os olhos. Dilma e Lula colocaram um monte de terrorista. A própria Dilma fazia parte de um grupo que já cometeu latrocínio na Baixa da Fluminense, sequestrou a autoridade, mas as pessoas acham normal. Isso não é normal, gente. É por isso que o Brasil é assaltado. Porque grande parte, também da grande mídia, insiste em reescrever a história, em colocar a versão da esquerda e não a versão da verdade do que foi o regime militar. Certamente, se o Jair Bolsonaro chegar lá, o país vai sofrer um choque de ordem. Como é que é para vocês, para a família de vocês, que o seu pai pré-candidato a presidente da República ia enfrentar, porque grande parte, 95% da mídia está contra, né? E para a gente, todo dia a gente desarma bomba. Mas a maior satisfação é poder andar tranquilamente aqui, vir em Santa Catarina. Eu sou carioca, sou eleito por São Paulo, não é o estado onde eu trabalho. Vira aqui, sair na rua, tirar foto, ficar tranquilo, responder a qualquer pergunta. Isso é o que me faz feliz. Na imprensa, é a fake news e a população já está ciente disso.